Nesse vídeo eu vou te mostrar uma plataforma que eu utilizo há mais de um ano, ganho dinheiro na internet, ela paga via Pix, paga sempre no mesmo dia, vou deixar do lado algumas provas de pagamento, eu testo diversas plataformas aqui para ganhar dinheiro, aquelas que pagam certinho, eu trago aqui o vídeo para vocês. Essa daí eu sei que paga, eu tenho confiança nessa plataforma, já mais de um ano que eu utilizo, então é uma ótima plataforma para ganhar dinheiro. Se você gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, aqui eu publico vídeos com sites e apps para você ganhar dinheiro. E não reparem na minha voz, pessoal, tinha feito uma cirurgia na boca, então estou falando meio enrolado, mas dá para gravar o vídeo, dá para vocês entenderem, isso é importante. Eu vou utilizar a plataforma, vou ganhar dinheiro, não sei quanto eu vou ganhar, porque tem dias que são fáceis, tem dias que são difíceis de ganhar dinheiro. Normal, faz parte, como qualquer coisa da vida, tem dia que é fácil, tem dia que é difícil. O importante é que vocês vão ver na prática como que eu faço para ganhar dinheiro. E só lembrando que nesse vídeo eu vou mostrar onde estão os links para você cadastrar e tudo certinho, beleza? Bora lá então, pessoal. Ó, esse daqui é o ganho que eu tive da última vez que eu utilizei essa plataforma, viu? Eu até deixei aqui, o que acontece? Viram que eu tive um ganho grande? O que eu fiz? Parei de usar a plataforma no dia, só uso no outro dia, tanto que está aqui para vocês verem, né? Então, vamos iniciar aqui, beleza. O meu saldo na plataforma é alto, sim, tem mais de um ano que eu utilizo essa plataforma, então eu já tenho confiança nela para utilizar um saldo mais alto, ok? Você vai utilizar o saldo de acordo com a sua realidade. Então, entenda isso. Não se iluda com saldos altos, beleza, pessoal? Tem gente que acha que é até fake. Não é fake. Se você começar a ganhar dinheiro na internet, assim como eu, você vai ganhando com o tempo, vai aumentando, né? O que eu fiz? Eu comecei ganhando, é R$10,00 por dia, entendeu? R$5,00, R$15,00, fui aumentando para R$20,00, para R$30,00, para R$40,00. Hoje eu ganho mais de R$500,00 por dia, entendeu? Utilizando várias plataformas, né? Então, às vezes eu ganho R$150,00 numa, R$200,00 numa outra e por aí vai. A lista completa das plataformas que eu utilizo está tudo no canal do Telegram. É gratuito você fazer parte, eu vou mostrar nesse vídeo aonde está o link. Vamos ver o que eu consigo fazer. Para não ficar aqui no clica, clica, eu vou colocar R$30,00, selecionar o valor total e deixar o pau quebrar. Bora lá, então. O que é a estratégia que eu utilizo? Se eu tiver um ganho muito bom agora, de início, e ficar com lucro, eu já paro de uma vez, ok? Se eu não tiver ganhos, se eu começar perdendo, 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 o que vai acontecer? Eu aumento o valor depois, para recuperar o que eu perdi, ainda tem mais um lucro. Essa é a estratégia. Então, vamos ver. De início, agora, já mostra que eu já estou perdendo, mas o meu saldo não está tão negativo assim, entendeu? Então, vamos esperar aqui, vamos acabar essas R$30,00, né? E se eu não tiver um saldo muito bom, eu aumento, viu? Mas, tomara que eu ganhe um valor legal, né? Porque quanto mais eu ganhar aqui com valor baixo, melhor. Esses dias, eu fiz um com R$0,40 e ganhei R$32,00. R$0,40, pessoal. Entendeu? Teve um dia também que eu fiz com R$100,00 e ganhei R$5.000,00. Então, varia, né? O valor, ele varia muito. Ó, falta aqui. Mais uma. Beleza. Então, não deu nada. Então, o que eu vou fazer? Aumentar para R$32,00. E eu vou vir no automático, R$10,00 e CPK. Essa estratégia você pode utilizar com qualquer valor. Então, se você começar com R$0,40,00, que é baixinho, depois você aumenta para R$1,20,00. Entendeu? Porque são valores baixos, tá? A estratégia funciona com qualquer valor. Beleza? Eu faço com valores altos, né? Porque eu deixo um valor mais alto na plataforma, porque eu fico mais seguro para ganhar dinheiro assim. Entendeu? Ó, vou selecionar aqui R$30,00. Então, eu ganho mais. Mas, entenda uma coisa, pessoal. Já tem mais de um ano que eu uso a plataforma. Eu não comecei com esse valor. Comecei com R$150,00. Fui ganhando confiança na plataforma. Fui sacando os meus lucros e deixando o valor dentro da plataforma. Esse valor foi subindo, subindo. E hoje eu já tenho um valor maior. Ok? Então, eu fiz com responsabilidade. Quem é ganancioso e quer ganhar muito, muito rápido, acaba perdendo. É onde a pessoa reclama. Ah, não ganhei dinheiro em cada plataforma. Nunca ganhei nada. Bom, se você for ansioso ou ganancioso, pode esquecer. Não ganhei mesmo. Tem que ter paciência, ok? Da mesma forma que essa parte do vídeo aqui, pode reparar que ela não tem corte nenhuma. É até meio chato. Mas, eu não quero cortar. Para vocês verem na realidade como que é. Se vai ser fácil, se vai ser difícil. Já está mostrando que não é um dia fácil. Ou seja, até o momento está mediano. Então, vamos ver aqui. Ó, 160 reais, tudo. Mas, eu estou uns mil e pouco negativo. Não deu nada. Vou vim cá e vou aumentar para 60. Nossa, sabe? Você aumenta muito. Exatamente, pessoal. Da mesma forma. Se eu estivesse com 1 real e 20, eu aumentaria ali para 4 reais ou uma coisa assim. Entendeu? Só um pouquinho, né? Tranquilo. Então, vamos ver agora. Se eu ganhar um ganho, um mega ganho aqui com 60, com certeza eu recupero o que eu perdi e ainda fico com lucro. Ó, vamos ver aqui. Se completar, né? Sei lá, se é a laranja. Eu ia falar maçã, mas se é uma laranja. Vamos ver aqui. Ó, completou. 180. Então, será que eu vou ganhar 1.800? Que é vezes 10, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. É, eu acho que vai ser 1.800 mesmo. Beleza, 1.800. Então, deixa eu já até cancelar aqui. 39,938. Então, olha, eu estou no lucro aqui de quase 200 reais. Então, não é um lucro muito bom. Mas é um lucro. Você vê que eu recuperei o que eu perdi e ainda fiquei com lucro. Então, eu vou voltar agora para 20 reais. Ok? Eu volto agora. Por quê? Se eu tive um grande ganho agora, então, há uma chance, uma probabilidade de perda, tá? Então, por isso que eu reduzo o valor. Também é a forma que você deve fazer aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos deixar aqui. Ok. O que é isso aí? Opa! Poxa, eu nunca acertei uma sequência dessa. Foi a primeira vez. Poxa, primeira vez, hein? Doideira essa sequência, hein? Opa! Como é que vai ser aqui? Mil reais! Opa! Super mega win! Ok, deixa eu já cancelar. Poxa, que sequência doida, hein? Nunca deu isso aí para mim, não. Olha, agora eu já estou com um valor legal. Beleza? Vamos calcular. O valor que eu estava é 39,758 e 4 centavos. Beleza. Menos o valor que eu estou agora, 40,818 e 84. Vamos ver? 1.060 de lucro. Um lucro muito bom, né? Muito bom mesmo. Poxa, você viu que não foi tão fácil. Também não foi tão difícil. Se você voltar os últimos vídeos aí do canal, você vai ver que tem um dia que foi bem difícil mesmo. Eu até peguei, fiquei com um lucro menor, mas foi um dia bem difícil. 1.060 para um dia é muita coisa. Porém, vocês viram o risco que é. É um risco alto. Mas eu não comecei arriscando muito, como eu falei. Comecei ganhando de pouquinho em pouquinho. Então, se você for começar, comece de pouco em pouco. Ok? Eu vou fazer um saque agora. Vou cortar o vídeo. Volto com a prova de pagamento. Em quanto tempo pagou? Pessoal, está aí a prova de pagamento. Pagou bem rápido mesmo. Pagou em apenas 10 minutos, né? Foi um pouquinho mais de 10 minutos. Poxa, pagamento no Pix. E paga no mesmo dia. Ainda mais nesse tempo. Muito bom, né? Link para você cadastrar. No primeiro comentário fixado, vai estar escrito o link de cadastro. Você vai vir para essa tela. É só você rolar até o final e clicar. Cadastre aqui. E aí você faz o cadastro na plataforma e bora ganhando dinheiro. Também no primeiro comentário fixado, vai estar o link do canal do Telegram. Onde eu publico como que é meu dia a dia de ganhos. As provas de pagamento das plataformas. E também promoções de cadastro e ganho. Faça parte lá que é gratuito. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e falou!